Olá, amiguinhos do YouTube, tudo bem? Meu nome é Riquelme, e hoje nós vamos gravar, mostrar um pouquinho do nosso carnaval. E hoje nós vamos gravar, mostrar um pouquinho do nosso carnaval. E hoje nós vamos gravar. E hoje nós vamos gravar, mostrar um pouquinho do nosso carnaval. E hoje nós vamos gravar. Olha o super-homem ali. Vem homem de ferro. Vem homem de ferro. Vem homem de ferro. Tchau, homem de fé Tchau, amor Tá aqui, ó Tchau, amor Tá indo pula-pula gigante Elas estão num pula-pula gigante, amiguinhos Ó, a Moana tá com muita força O homem de ferro só quer correr O homem de ferro corre muito O homem de ferro atropelou a Moana O homem de ferro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.